Jovem Pan contra a dengue Os medicamentos proibidos na dengue são medicamentos que são considerados anticoagulantes. Isso é, o ácido acetil salicítico, algumas medicações anti-inflamatórios e algumas medicações que fazem afinar o sangue, né? Que são esses anticoagulantes Marevan, injeções que alguns pacientes tomam de rotina. Eles podem precipitar o maior sangramento nesses pacientes e aí tornar a dengue, que é de um quadro mais moderado ou leve, num quadro mais grave com sangramentos importantes e necessidade de internação e unidade de terapia intensiva. Jovem Pan contra a dengue